Da-da-bum! Música do amor Amor quando jogo já a bola Amor quando jogo já a bola Ela vai bem alto e toca o céu Amor quando jogo já a bola Amor quando jogo já a bola Amor quando canto e também danço Amor quando canto e também danço Escrevo uma canção e meus amigos vão Cantar e dançar de coração Cantar e dançar de coração Esses são dividir com amigos a cantar Todo dia A cantar O ano inteiro canções eu irei cantar aqui Enquanto brinco com o pessoal E amo também os meus amigos E amo também os meus amigos Nada é melhor que brincar Canto com os amigos a canção Amo meus amigos como são Esses são dividir com amigos a cantar Todo dia A cantar O ano inteiro canções eu irei cantar aqui Enquanto brinco com o pessoal Esse som é para todo mundo Esse som é para todo mundo Cantem comigo caridos amigos Cantem juntos A cantar É bonito quando a neve derrete É porque a primavera chegou O suficiente para a gente O ciclo sempre repete A natureza acordou Amizades verdadeiras Não são como as estações Duram para a vida inteira Agora vamos correr por lá A cama dos corações Veja o céu que tem no ar E a água linda do mar E esta natureza É do nosso Deus A nossa terra é Toda feita com amor E a grande amizade É você e eu E a grande amizade É você e eu O que tem na sua mão É um milagre Que é muito lindo e dourado Quando você vê Fica alegre Hoje é um dia encantado O peixinho dourado Tem poder De poder te dar Todos os desejos Toda essa mágica Toda essa mágica Vai ter Um presente Aos meus bons amigos O peixinho dourado Tem poder De poder te dar Todos os desejos Toda essa mágica Vai ter Um presente Um presente Aos meus bons amigos Filhos Filhos sabem que os pais Querem o melhor Mais um dia Mais um dia A gente cresce Vai embora Abrimos nossas asas E deixamos nosso lar Voamos longe Voamos longe E encontrar o caminho Pra voltar Lá Doce Lá É o seu lugar Quando acontecer Vai ser especial Com todos os amigos E família E desse momento Vamos sempre lembrar Diversão Diversão Que nunca Vai ter fim Diversão Que nunca Sem fim Reme Reme O barquinho Rema O barco Suave A flutua Feliz 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 A vida É sonhar A vida É sonhar Rema 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 O barco Suave A flutua Feliz 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 A vida É sonhar A vida É sonhar Babá Ovelhinha Babá Ovelhinha Tenta com o malá Sim Tenho 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 Três Sacolas Cheias Tem uma Para o mestre Também Para aquela Dama Um Para o menino Que mora Na minha rua Para o menino Papá Ovelhinha Tenta com o malá Sim Tenho Sim Tenho Três Sacolas Cheias Tenho Uma Para o mestre Também Para aquela Dama Um Para o menino Que mora Na minha Rua Ei Babá Babá Ovelhinha Tenta com o malá Sim Tenho Sim Tenho Três Sacolas Cheias Tenho Uma Para o mestre Também Para aquela Dama Um Para o menino Que mora Na minha Rua Deixa eu pensar Ah É claro Foi um Coelho Esse rastro Sobre a neve Eu sei Identificar O porco Espinho O cervo Que rastejo Saiba voar Que foi que deixou Pegadas Na floresta Em todo Lado De quem São Essas Passadas De um Mursum Bode Pardo Pinhão Espere Pode ser Mas eu duvido Qual animal Entre centenas Ah Foi um elefante Bem peludo Ou Colocou Quilo Com penas Pinhão Eu acho Que eu sei Eu sei Qual que é um animal Mas espere Já vou Falar É um pinguim Tropical É um mar Arapolar Esse rastro Sobre a neve Eu sei Identificar O cervo Espinho Porco Nobre O rastejo A gente é voar Ei Tiro Tiro Ei Tiro Tiro O gado O gado E o violino A vaca Solta Sobre a lua O cão E o bastão De ao ver Esse fato E o prato Fugiu Com a mulher Tiro 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 O galho, o violino, a vaca, solta sobre a lua O cão viu bastante ao ver esse fato E o prato fugiu com a mulher E o prato fugiu com a mulher Olha só como demora para o ano completar Outro bolo bem bonito e a criança vai cantar Essa música bonita do meu aniversário Parabéns para mim, parabéns para mim Parabéns, parabéns, parabéns para mim Isso não tem todos os dias com um propósito final É tempo de planejar com amigos festejar Abrimos os presentes e cantamos bem contentes Parabéns para você Você não se esqueceu? Todos se lembram, não é? Amanhã, amanhã, amanhã é o meu aniversário Seria muito divertido Todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto Para juntos celebrar E com muita alegria Vamos juntos celebrar Parabéns para você Você não esqueceu a você Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns para você Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns aos meus amigos E a todos aqui